Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, entramos sem mais uma noite, início da madrugada, clamando por intimidade com Deus, o Senhor te dará experiências sobrenaturais, um tempo novo da parte de Deus, um olho fresco da parte do Senhor, descerá sobre a sua cabeça, recebe essa unção profética agora em nome de Jesus, não adiante colocando para você ouvir a sua oração mais acelerada, não, nós não podemos acelerar para falar com Deus, nós temos que falar com Deus de forma tranquila, de forma pausada, o Senhor, Ele quer intimidade conosco, o Senhor quer intimidade com você, intimidade nós só conseguimos alcançar quando nós temos tempo, é hora de nós aumentarmos o nosso tempo com Deus, é hora de nós aumentarmos o nosso momento a sós com Deus, é hora de nós falarmos, Senhor, eu preciso da sua presença, eu necessito da sua presença, eu clamo pela tua presença, o melhor lugar do mundo para se estar, não é na Torre Eiffel, na França, não é na Disney, nos Estados Unidos, não é lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, não, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, que nós possamos crescer em intimidade, crescer em unidade, crescer em comunhão, crescer no relacionamento com Deus, o relacionamento Ele requer entrega, o relacionamento Ele requer aliança, o relacionamento Ele requer parar para ouvir, e Deus Ele está nos convidando para um relacionamento maior, para uma intimidade maior, para ouvi-Lo mais, para ter tempo, ô Senhor, nos perdoa pelas vezes que não temos tempo para falar com o Senhor, nos perdoa pelas vezes que não temos tempo para glorificar o Teu nome, como estamos fazendo esses dias, Deus, ô meu Deus, é tão bom a gente tirar esse tempo aqui para Te adorar, é tão bom tirar esse tempo para somente não pedir nada para nós, mas só para buscar intimidade, ô Senhor, eu quero profetizar que os desviados vão voltar, os fracos irão se fortalecer, os que estão distantes, eles irão se aproximar novamente do Senhor, quem está frio, o Teu Espírito Santo vai aquecê-lo, quem estava pensando em desistir de tudo, o Senhor está trazendo para o centro da Tua vontade, Espírito Santo, eu apresento cada um que ora comigo, nesses momentos proféticos, cada pessoa que está aqui nesse grupo agora, foi escolhida pelo Senhor, ninguém está aqui, recebendo essa oração, por coincidência, mas está aqui porque o Senhor selecionou, eu declaro, você é selecionado de Deus, você é escolhido de Deus, você é separado por Deus, você é alguém que Deus criou a imagem e a semelhança dEle, e o Senhor te convida a viver este momento profético da adoração, a adoração, ela atrai a presença de Deus, a adoração, ela atrai milagres de Deus, Paulo e Silas, amanhã à noite, estavam na cadeia, vivendo um problema grave, mas eles adoraram, eles cantaram o hino de louvor, eles oraram, e o Senhor abriu as portas daquela prisão, a nossa adoração, leva o Senhor a abrir porta, abra a porta agora, Deus está abrindo porta para a sua vida agora, recebe em nome de Jesus, crê em nome de Jesus, as portas da intimidade com o Senhor estão abertas, as portas de nós melhorarmos o nosso relacionamento com o Senhor estão abertas, as portas de nós buscarmos, ainda mais comunhão com Deus estão abertas, e nós entramos por elas agora Senhor, pela fé, pela fé em nome de Jesus, pela fé em nome de Jesus, entre por essa porta agora, entre por esse tempo precioso de comunhão, de intimidade com o Senhor, seja fortalecido, seja renovado, seja abençoado agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Jesus, oh glória, oh Espírito de Deus, como é bom sentir a sua presença, como é bom sentir a sua presença, que Deus te abençoe poderosamente, pega essa oração e manda em todos os grupos que você estiver, grupos da família, grupos da igreja, manda essa oração, para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e amanhã estaremos aqui novamente, a meia noite, levantando esse clamor, buscando mais intimidade, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça expandecer a luz dele sobre você, e que o Senhor te dê a paz, conta com a minha oração, aqui é o pastor Flamarion, conta com a minha intercessão, em nome de Jesus, um abraço e até amanhã.